Meu nome é Marcos, eu tenho 28 anos de idade e eu sou professor de Educação Física. Bom, a minha vida antes do tratamento com a doutora Kátia, eu posso dizer que era ruim. Ruim em alguns aspectos. O psicológico, aquilo me afetava muito, eu me sentia muito inseguro em todos os lugares que eu ia. Ao tratar com mulheres, eu me sentia inseguro, preferia não sair, preferia não conhecer ninguém por esse problema. E aquilo me ocasionou alguns problemas. O meu psicológico foi afetado por isso, eu me sentia muito mal, eu não prolongava conversas, eu nunca queria conhecer pessoas. Isso me bloqueava bastante. Agora falando um pouquinho da doutora Kátia. É um profissional excelente. Ela te atende com muita paciência, ela tira as tuas dúvidas, ela te orienta a fazer o que é melhor e com total responsabilidade. É um profissional que sabe tudo o que está falando. Não é à toa que são 30 e pouca anos de experiência. Então, eu confiei, eu decidi a me dedicar, porque eu sabia que eu estava em mãos de uma profissional excelente e eu confiei. E hoje eu colho os frutos. Pela uma desconfiança anterior, hoje eu estou curado. Então, eu agradeço muito à doutora Kátia, agradeço muito aos ensinamentos dela e eu vou levar para a vida. Não é apenas algo físico, ela trabalha também com a sua mente. Então, você vai confiar em alguém que é totalmente profissional e a melhor no que faz. Logo após o tratamento, eu senti uma melhora na minha vida de uma forma geral. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura. Hoje eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa melhor do que eu pensava que era. Eu posso fazer aquilo que eu quero. Eu posso conversar com qualquer pessoa que eu quiser. E aquilo que eu almejava, que era meu casamento, eu já quero que aconteça mais rápido que você. Eu já quero adiantar a data, já quero pôr em prática tudo aquilo que eu pedi para a doutora Kátia. Então, eu só tenho a agradecer a doutora Kátia, a sua equipe, esse tratamento que é milagroso, maravilhoso. E a palavra correta seria milagroso. E aí Tchau.